Devido à situação de pandemia, os pontos turísticos de Poços de Caldas estão assim, fechados, sem atividades. Até porque os turistas ainda não estão autorizados a entrarem em nossa cidade devido às barreiras sanitárias. E tudo isso ainda depende de uma liberação junto ao programa Minas Consciente, o qual agora Poços de Caldas fez sua adesão junto ao governo do Estado. Mas até lá, até esta liberação, nós temos alguns serviços implementados entre Secretaria de Turismo e Secretaria de Serviços Públicos, com o objetivo de preparar os pontos quando houver a reabertura. Nós temos feito a manutenção constante nos pontos turísticos, mas com a possibilidade da abertura, que vai se definir na quinta-feira com a inserção de Poços de Caldas no Minas Consciente, e definindo, pode ser que os pontos turísticos voltem a estar abertos. Então nós estamos dando uma atenção especial na limpeza, apesar de termos cuidado da manutenção durante todo esse período, mas agora dando um acabamento final, porque na possibilidade da abertura eles estarem prontos e aptos para receber as pessoas. O Secretário de Serviços Públicos ressalta que as atividades têm sido realizadas em diversos pontos de nosso município. A equipe nossa de parques e jardins, nós temos os setores na Secretaria de Parques e Jardins, que é o departamento que cuida não só dos pontos turísticos, da limpeza dos parques, das praças, aliás, nós estamos fazendo um trabalho excelente de recuperação, de gramado, o próprio parque municipal já está pronto também para receber a população com toda a manutenção. Esse período também foi bom para fortalecer as gramas e melhoria nos locais, então, consequentemente, nós estamos preparados aí para receber e é mantido exatamente com a equipe da Secretaria de Serviços Públicos através do Departamento de Parques e Jardins e da DLU. E mesmo com os pontos fechados, segundo o Secretário de Serviços Públicos, nós tivemos alguns atos de depredação do patrimônio e até mesmo invasão dos pontos turísticos. Nós tivemos problema no Cristo, que o Cristo é um ponto que estava fechado, mas você não tem como impedir acesso, nós tivemos uma série de ocorrências lá e isso, consequentemente, trouxe transtorno não só para a Guarda Municipal, como para as próprias secretarias e tudo, acúmulo de pessoas sem... mas isso já foi resolvido e o que a gente espera agora é com a abertura, se for o caso, deixando em ordem no Fonte dos Amores, por exemplo, recuperamos as fontes, fizemos todo um trabalho de recuperação ali, que estava bastante depredado e os demais pontos todos, devidamente, até o final de semana, todos em ordem para poder estar aberto ao público, se for o caso. Dentro deste tema, uma enquete promovida aqui na TV Plan perguntou justamente aos nossos poços caldenses ou internautas quanto ao retorno do turismo em poços. Da pesquisa, 70,82% disseram ser contrários ao retorno do turismo, enquanto 29,18% são favoráveis. O diretor de turismo em poços ressalta que, mesmo se voltar às atividades turísticas, em todos os pontos haverá diversas medidas que os próprios turistas terão de respeitar. Desde o início da pandemia, a gente não deixou de trabalhar, né, pontuando algumas situações dos próprios pontos turísticos, dialogando com os setores, no sentido de ver o que é melhor na questão preventiva. Então, a gente continua trabalhando nisso e, chegando nesse ponto da eventual abertura, a gente está afunilando mais as questões das ações necessárias para a gente poder abrir da melhor forma possível. Inclusive, está sendo construído pela Secretaria, juntamente com a Secretaria de Saúde, né, dialogando nesse sentido aí, logicamente, pegando exemplos, referências boas, para a gente poder abrir da melhor forma possível e com segurança. Por um lado, pedido a colaboração e conscientização dos turistas, mas também dos postos caldenses que devem zelar, por outro, a possibilidade da reabertura dos pontos turísticos para um turismo interno, foi o que questionamos o diretor. A gente pensa, sim, em abrir, mas aí volta a questão da segurança, de realmente estar seguindo os protocolos. Infelizmente, tem pessoas que desobedecem esse processo e isso cria um receio na população. Por isso que o setor do turismo, a economia do turismo, nós temos que ser muito zelosos, justamente para a gente não ser, o vilão da história, a verdade é essa. Então, por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma serena, com tranquilidade, para abrir com flexibilização muito tranquila e com uma segurança total, tanto para o que vem, para os nossos moradores. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.